Bom galera, eu vou fazer o vídeo aqui do Mega Drive japonês à venda, esse daqui é um outro Mega Drive, eu já vendi um também que vocês podem conferir no iCard que eu vou deixar aqui para vocês. Esse aqui é um que está completinho também, um cabo original, com fonte original, controle original e dois jogos originais. Esse daqui é o Super Thunder Blade, vou testar aqui para vocês, o console aí funcionando sempre de primeira, o console top mesmo, como vocês podem ver, ele não tem nenhuma marca de arranhado, nenhuma marca de quebrado, de zoado. Então está funcionando certinho, controle, start, funcionando tudo ok, GG, vamos ver aqui os botões, como é que funciona. E aqui ó, deve ser para cima, para baixo, para esquerda, direita, funciona tudo certinho, para baixo, para cima, enfim, aí, o game funciona no 100%, Esse daqui é um outro jogo original, vou mostrar aqui para vocês os dois jogos. Esse é o MIG e alguma coisa, também jogo de nave. MIG 29 Beleza? Então galera, é um videozinho rápido para mostrar para vocês aí, o console à venda, que é o mega japonês. Está funcionando tudo certinho, botão C, para baixo, para cima, aí então, está funcionando tudo ok. Só não sei como é que joga esse aqui, mas enfim. Bom, videozinho rápido, só para mostrar para vocês, o console à venda mesmo. Parte de baixo, o modelo. Lacre da Sega ainda. Bem top mesmo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do video. E aí, aguardo o lance de vocês. Vou deixar na descrição o anúncio dele também. De novo breve. E aí